E a galera embala, dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa, rock de timbal, groove de cabaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem ser a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Estravaza, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaza, libera e joga tudo pro ar Não é dança, é treino Estravaza, libera e joga tudo pro ar